Tem um baile funk que eu a encontrei Uma menina linda, por ela me apaixonei Eu não tiro ela, nem da minha cabeça Ela não sai daqui, nem que eu me esqueça Ela é muito linda, ela é muito gostosa Ela não arrasa, ela incomoda As patriciões ficam todos invejosas As patriciões ficam todos invejosas Olhando pra essa menina, eu vou lá dar o chão Não tem esse que não olha pra esse cocôzão Olhando pra essa menina, eu vou lá dar o chão Não tem esse que não olha pra esse cocôzão Ah, 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 ah Tá bom? Esse cocôzão bonito, cocôzão gostoso Senta por cima de mim, eu vou lá e faz gostoso Pocô, pô, pô, lindo, maravilhoso Senta por cima de mim, eu vou lá e faz gostoso